Representantes do Governo de Minas Gerais e de Prefeituras assinaram nesta quarta-feira os contratos de adesão ao programa Digitaliza Brasil do Governo Federal, permitindo investimentos para tornar o sinal de TV nessas cidades digital. Os contratos foram assinados em uma cerimônia realizada na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Com as novas adesões ao programa Digitaliza Brasil, o acesso à TV aberta com alta definição de som e imagem vai chegar a todos os municípios mineiros. Nós estamos levando o sinal digital, a melhoria, a televisão aberta, que é aquilo que tem na casa de todo mundo e gratuitamente, aos lares de 470 cidades de Minas Gerais, junto ao programa Digitaliza Brasil. São municípios de até 50 mil habitantes. O presidente da empresa Brasil de Comunicação participou da cerimônia e destacou a importância do sinal digital para a difusão de conteúdos de qualidade, principalmente os produzidos pela EBC, pela Rede Minas e pela Rede Nacional de Comunicação Pública, que conta com 50 afiliadas em todo o Brasil. A TV Brasil, em parceria com a Rede Minas, está construindo um novo momento aqui em Minas Gerais, onde a gente está conquistando e trazendo conteúdos para toda a população aqui em Minas, que no passado estava restringido a poucos canais e ainda canais analógicos com um sinal não tão bom. O secretário de Rádio Difusão do Ministério das Comunicações afirmou que o Digitaliza Brasil vai beneficiar mais de 5 milhões de mineiros. É um programa focado em levar a televisão digital de alta qualidade, com vídeo de alta definição, com som de cinema, com a possibilidade de interagir com a internet, tudo via televisão, vai levar isso para os pequenos municípios do Brasil.